A história por trás de aprender o fifth back Essa manobra sempre foi um carrasco pra mim Mas Temos que aprender uma hora, né? E aí, o processo dela não foi nada fácil Isso porque eu não entendi porque eu tinha tanta dificuldade nela Eu acho que era jogar o olho pra trás, velho Acho que essa era a maior dificuldade que eu tinha Mas eu precisava fazer alguma coisa pra aprender ela Porque já tava na hora de eu saber Já sabia mandar fifth de front Só que o fifth back era muito sair da zona de conforto E como eu não tinha muito essa de sair da zona de conforto O rolezinho era sempre o mesmo Fiquei meio que estagnado Mas eu pensei, mano Preciso treinar de algum jeito Então o que eu pensei Se eu tenho que mandar o olho pra trás Por que eu não faço um risco E eu tento jogar o olho pra cima desse risco Logo, ele vai parecer uma cantoneira E aí eu aprendo também a jogar o olho pra trás Já era uma saída, né? Eu treinei bastante Até começar a conseguir jogar o olho pra trás Tava indo Só que não tão alto Mas tava indo Já que eu já estava conseguindo jogar o olho pra trás Eu precisava de altura agora Então peguei um negocinho pequenininho Aproveitei que já tinha alguma coisa pra segurar Pra facilitar, né? E aí tentei começar a encaixar Só que... É... No obstáculo era bem mais difícil Depois de fazer... Algumas... Longas... Repetições Eu comecei a entender um pouco mais Como é que ela funcionava O que me ajudou Antes eu não conseguia nem dar o olho pra trás Então já era um benefício Depois de repetidas tentativas Ele começou a vir legal E a saída também era muito simples Eu só dava um olhinho pra frente Porque eu percebi que a saída do feedback é bem mais fácil do que a de front Então... Depois de ter aprendido a encaixar mais suave Eu pensei Pô... Já dá pra ir sem a mão, né mano? E agora é só jogar pra trás mesmo E foi dito e feito Bem tranquilo Só que aí eu me deparei com um problema E quando eu cheguei no caixote Eu me deparei com alguns problemas Fora o que eu já tinha aprendido, né? Uma... O caixote era mais alto Duas... Agora ele ia escorregar Três... O medo Real... Eu tinha muito medo Porque eu sabia que ele ia deslizar Eu sabia que era mais alto E eu sabia que eu ia estar um pouco mais rápido Então eu pensava Mano, mil coisas podem acontecer comigo quando eu estiver tentando Eu me estrupiar Ele não encaixar Mas ao mesmo tempo eu tinha a confiança de que tipo Eu treinei Então eu sei encaixar A partir daí Foi uma luta Entre o medo E a vontade de acertar ela Percebi que começou a acontecer isso Eu ia pra cima Mas o skate não ia E algumas vezes que eu realmente conseguia ir Meu pé da frente saia de cima do skate O problema é que treinando você consegue desbloquear tudo Agora o medo O medo te bloqueia Te trava Porque você não consegue agir Você tenta fazer Você sabe o que tem que fazer Mas você não consegue fazer É meio que como se o corpo tivesse travado E aí eu fiquei um bom tempo nessa E olha que eu já tinha aprendido bastante coisa Até que um belo dia eu falei Mano, hoje eu vou pisar o fifthzinho Não posso deixar esse medo me travar dessa maneira Foquei Mano, fiz uma meditação É, a parada era louca E eu falei Hoje não passa Fiz a base do pé certinha Cheguei perto Olhei o caixote Falei Mano Dá-lhe pai Você consegue ir agora Foi isso Vamos Foi aí que eu tive a fé divina Pisei em cima Pela primeira vez No caixote Escorregou um pouco E eu saí de cima Mas eu já estava muito feliz Porque já era uma grande evolução Depois de algumas tentativas Ah, ele veio Nossa Foi o dia mais aliviado da minha vida Porque, mano Essa manobra me trancou Por muito tempo Foram os seus longos Cinco meses de treino Dedicação Para conseguir chegar nesse momento É E essa Foi a minha história De como eu aprendi o fifth de back E aí Quer saber a história das minhas outras manobras Que eu já aprendi Então deixa o like Comenta aqui embaixo Para eu saber se vocês gostaram dessa história E se vocês querem mais Fechou Se inscreve no canal E tamo junto